A orquídea não gosta de água. Se você molhar uma orquídea mais de uma vez por semana, ela vai acabar morrendo, não é verdade? Pelo menos isso é o que muita gente diz por aí, só que não é bem assim, tá bom? Essas plantas gostam sim de água e tem que tomar muito cuidado se você está molhando só uma vez na semana, porque pode estar até faltando umidade para as suas plantas. No vídeo de hoje eu quero explicar um pouquinho sobre isso, né? Desse mito aí que cresceu bastante, muita gente pensa sim que essas plantas não gostam de água, sendo que na verdade é totalmente ao contrário. As orquídeas adoram água, adoram umidade, porém tem algumas especificações aí para vocês terem um bom desenvolvimento que eu vou passar para vocês no vídeo de hoje. Então antes de iniciar, já vai curtindo aí, compartilhando, né? Não esquece de se inscrever no canal para mais dicas e bora para o vídeo de hoje. Descobrir, né? Se essa afirmação de que orquídea não gosta de água tem algum fundinho de verdade ou não. Bora lá! Então vamos lá, vamos começar esse vídeo aí, né? Falando um pouquinho sobre essa ideia que muita gente tem de que orquídea odeia umidade, de que orquídea odeia água. Vou explicar para vocês em detalhe o que que acontece, tá bom? Então assim, elas precisam sim de água, pessoal. Não existe esse negócio. Já vou começar falando que não existe isso de você molhar a sua orquídea só uma vez por semana e pronto. Ah, tem que molhar uma orquídea uma vez por semana só, ou então uma vez a cada 10 dias. Isso não existe. Se você está fazendo isso, com certeza as suas plantas não estão se desenvolvendo muito bem, para imediatamente de molhar só isso, só uma vez por semana, só uma vez a cada 10 dias, porque isso vai acabar danificando a sua planta, fazendo ela ficar fraca, desidratando, e no final ela acaba morrendo. Quanto mais fraca uma orquídea fica, mais suscetível ao ataque de pragas e doenças a planta vai ficar. Então, presta atenção nesse vídeo para vocês entenderem aí o tipo de umidade que elas gostam, quantas vezes tem que molhar, né? E vocês vão ver aí o que, na verdade, elas não gostam, né? Não é da umidade, e sim do excesso dela, tá bom? Vamos lá, gente. Para iniciar, a gente tem vários tipos de orquídea, né? A gente tem plantas que gostam de mais sol, plantas que gostam de mais sombra, tem orquídeas que não gostam de muita umidade, tem outras que já gostam, né? E tudo mais. Só que uma regra clara, simples, que vocês podem aplicar em qualquer orquídea é o seguinte, o excesso não pode, gente. Qualquer orquídea, se você molhar demais, vai morrer. Então, é uma afirmação que o pessoal, às vezes, faz, né? De que a orquídea não gosta de água, mas, na verdade, não é que você não tem que molhar a sua planta. Não é que você tem que deixar ela ali só, né? Vivendo de ar. Não! Ela precisa de umidade, porém, ela odeia o excesso. Então, assim, você não deve, na verdade, ficar jogando água, muitas vezes ao dia, jogando sempre umidade na planta, porque isso é o que causa a morte de 90% das orquídeas, excesso de umidade. O que acontece? Os fungos, eles se proliferam, né? Eles vão passar aí de uma planta para outra através da água. Então, quando tem umidade excessiva, os fungos vão começar a se proliferar ali e pode acabar afetando a sua planta. E aí, o que acontece? Ela vai apodrecer raiz, ela vai apodrecer broto, ela vai apodrecer o bulbo e vai acabar morrendo. Então, você não pode exagerar. Molhar, tem que molhar, porque senão a planta vai ficar sempre feia, desidratada e amarelando folhas, tá? Então, não existe, vou deixar bem claro aqui para vocês, não existe esse negócio de frequência de regas, tá? Ah, se você molhar desse jeito, qualquer um que molhar desse jeito, a planta vai desenvolver e vai ficar bonita. Não, gente. Cada pessoa que está me assistindo aqui mora em um lugar diferente, em uma região diferente, e cada uma dessas regiões tem um clima, tem uma umidade específica, tem uma frequência de chuvas específica, entendeu? Então, tudo isso interfere. E não tem como eu vir aqui hoje e falar para vocês, gente, faz o seguinte, molha todo dia essa falenopsis que ela vai desenvolver e vai florescer igual eu estou mostrando aqui. Não. Por quê? Porque aqui onde eu moro tem esse tipo de umidade. Pode ter uma pessoa que está me assistindo que o clima é muito mais seco. E se a pessoa, às vezes, seguir a frequência de regas que eu sigo aqui nas minhas plantas, a planta pode acabar desidratando, entendeu? Pode acabar morrendo por falta de água. Em contrapartida, pode ter uma pessoa que mora em uma região muito úmida, e se ficar molhando na mesma frequência que eu molho, a planta pode acabar apodrecendo. Então, a coisa assim simples, um negócio simples aqui que eu vou passar para vocês, para todo mundo que está me assistindo, acertar na umidade, não ter excesso de umidade e não ter falta dela, é o seguinte, sempre, todos os dias, você que está começando aí agora, não sabe como que tem que molhar, o tanto que tem que molhar, todo dia você faz o seguinte, molhou sua planta ontem, tudo bem, hoje você vem aqui e dá uma olhadinha no substrato. Você olha ali, vê se aquele substrato está seco ou se ainda está úmido. Se o substrato, por acaso, já estiver seco, você observar as raizinhas, já não tem muita umidade, não está aquela coisa encharcada, você pode estar molhando hoje ou então amanhã. Porém, se você viu que aquilo ali ainda está úmido, que aquilo ali ainda está encharcado, não pode molhar de novo, entendeu? Você só vai molhar suas plantas quando o substrato secar. Ah, mas eu não sei olhar, eu não sei ver por cima se o substrato está seco ou não. Faz o seguinte, coloca o dedo assim, na beiradinha do vaso e dá uma olhadinha. Se você vê que está úmido, você não molha. Se você vê que já secou, você molha novamente e assim é uma frequência que vocês podem fazer com qualquer orquídea que elas vão desenvolver e não vão estar sofrendo nem por falta de umidade nem por excesso, porque uma coisa é bem simples. Se você molha demais, a planta sofre, apodrece e acaba morrendo por excesso de umidade. Se você molha pouco, a planta enfraquece, desidrata, seca a raiz e acaba morrendo por fraqueza e as bactérias e as pragas vão estar afetando ela. Porque quanto mais fraca, quanto mais desidratada, quanto mais sequinha a planta tiver, pior vai ser, mais fácil vai ser das pragas atacarem e matar a orquídea, entendeu? Então, sempre a gente tem que ficar no meio termo, não molhar demais e não molhar de menos, tá? Então, esse negócio aí de molhar só uma vez na semana, só uma vez a cada 10 dias, não existe porque cada pessoa mora em uma região. Pode ser uma pessoa que mora em uma região muito seca, né? Que a umidade do ambiente é muito baixa, cultiva suas orquídeas, vai molhar só uma vez por semana, a planta vai morrer, vai secar de uma semana pra outra, né? Porque a umidade é baixa, entendeu? Então, às vezes, tem alguém que tá me seguindo aqui, que tá assistindo esse vídeo, que pode molhar só uma vez por semana e tá dando certo? Sim, pode ter, né? Porque igual eu falei pra vocês, não existe uma frequência. Cada um mora em uma região, cada um tem uma umidade. Então, pra vocês acertarem, é simplesmente isso. Secou o substrato, molha de novo. Se não secou, deixa quietinho ali, espera secar, pra você não ter problema com o fungo, tá? Só que uma coisa bem simples e bem clara aí pra vocês. Se ficar muito tempo sem molhar, sem molhar a planta, ela não vai soltar raizinhas novas direito, ela não vai se desenvolver muito bem. Então, é muito importante essa parte das regas, né? Mas eu tô passando isso aqui pra vocês não ficarem seguindo muito a frequência de rega de determinada pessoa, porque pode ser que você mora numa região com um clima totalmente diferente e essa frequência de regas não se aplica a você. Um exemplo, eu moro aqui em Goiás. Eu molho as minhas plantas dia sim, dia não. Sempre. Dia sim, dia não, eu tô aqui jogando água nelas. Pode ser que uma pessoa que mora numa região mais úmida, tem que molhar um dia, né? Pula dois, três dias pra molhar de novo. Em contrapartida, pode ter uma pessoa que mora numa região muito quente, muito mais quente do que aqui, muito mais, com menos umidade do que aqui, que pode estar molhando todos os dias. E as plantas vão se desenvolver e vão ficar bonitas. O que importa é não exagerar. O que importa é você olhar no substrato, ver que tá seco e molhar de novo. Não interessa qual foi o último dia que você molhou. Observa. A partir do dia que ele secou ali, você pode molhar novamente e assim você mesmo aí vai construir a sua frequência de regas. Você vai saber quanto tempo vai levar pra aquilo ali secar pra você molhar novamente, tá bom? Então, orquídea não gosta de excesso de água e muito menos de falta, né? Então, a gente tem que encontrar aí um meio termo pra que as plantas consigam se desenvolver. Veio uma coisa importante, gente. Não fiquem observando. Já falei isso aqui várias vezes, vou falar de novo. Não fiquem observando só ligados, só focados no vazinho, na umidade ali. Invista na umidade do ambiente também. Então, coloque várias plantinhas dentro do orquidade, porque isso vai aumentar a umidade ambiente e isso acelera o enraizamento, acelera o crescimento, faz as plantas ficarem mais bonitas e mais fortes e rapidinho vocês vão ter resultados assim, entendeu? Vão ter plantas bonitas se desenvolvendo desse jeito, mas sempre vocês têm que observar essa parte das regras. Uma coisa muito importante que eu já ia esquecendo de falar pra vocês, orquídea, ela vai desidratar tanto com falta de água quanto com excesso de água. Porque muita gente, às vezes, está vendo uma planta murcha, feinha, desidratada e sempre acha que tem que molhar mais, mas não é assim. Observa isso aqui pra vocês verem. Olha só, uma planta, gente, se você não molha ela, né? Se você molha muito pouco, a planta vai desidratar por quê? Porque não tem umidade ali pras raízes absorverem. Então, se não tem umidade, a planta desidrata. Ela não vai conseguir estar reidratando sempre se não tem aquela água que ela precisa. Se você molha demais, se você exagera na umidade, as raízes vão apodrecer. Por mais que aquilo ali está encharcado, o que vai acontecer? A planta desidrata. Simplesmente pelo fato de ela ter perdido as raízes e, do mesmo jeito, as raízes não vão conseguir absorver toda aquela umidade que tem ali, entendeu? Então, observa isso também. Vê as raizinhas, se elas estão verdinhas, se elas estão saudáveis. Se a planta está com raizinha verde bonitinha e está desidratando, é falta de água. Se a planta está desidratando, tem bastante umidade. Você fala, ah, eu molho direitinho, tem muita umidade e a planta está desidratando. Olha as raízes, tá? Olha as raízes, porque pode ser que ela começou a apodrecer e, por isso, ela desidratou. Não pela falta, mas pelo excesso de umidade. Então, nos dois casos, a planta vai mostrar o mesmo resultado. Ela vai desidratar com a falta de água, porque não tem umidade para as raízes absorverem, e com o excesso de água, porque as raízes se perderam, morreram, e não tem como elas absorverem a umidade, por mais que tenha ali no vazinho, tá? Então, observem isso. No ambiente, coloca várias plantinhas, mole bastante o ambiente das suas plantinhas para que elas consigam desenvolver e enraizar bem. E é isso, gente. O segredo do desenvolvimento delas está praticamente nisso. Na rega, na quantidade certa de água que você joga nelas. E não precisa ter medo de molhar, não. Se você viu que secou, que o substrato está sequinho, já passou o dia certinho, está tudo seco, precisa de molhar, pode molhar sem dó. Não tem aquele negócio de só borrifar por cima, não, tá? Se você só borrifa por cima, a planta não vai conseguir absorver a quantidade necessária de água para continuar desenvolvendo, continuar se reidratando, tá bom? Então, está na hora de molhar? Secou o substrato? Vem aqui, molha bastante até escorrer pelo fundo do vazinho. Aí está perfeito, né? A sua rega, ótimo. Você só tem que esperar agora secar novamente o substrato para você molhar de novo. Outra coisa muito importante é que, o seguinte, se você comprou uma orquídea e não trocou ela de substrato, cuidado na hora de molhar. Os substratos que as orquídeas vêm das floriculturas mantêm umidade demais. É por isso que vem aí esse mito de que a orquídea não gosta de água. Porque no substrato que elas vêm quando você compra, se você molha uma vez na semana, por exemplo, e deixa dentro de casa, aquela umidade vai ficar ali, ó, embatumada naquele substrato e nas raízes a semana inteira. E aí, se você for molhando e molhando mais do que isso, a planta pode morrer, né, por apodrecimento, mas não é porque ela não gosta da água, igual eu falei para vocês. E sim porque as raízes estão abafadas, a planta está dentro de casa, não tem ventilação, não tem como aquela umidade sair ali do vaso, né, então o que mata é o excesso, tá? Eu sempre aconselho, comprou uma orquídea, vai ali e replanta. Não deixa no substrato que vem, porque senão você vai acabar perdendo ela, ela vai acabar morrendo, porque eles enfiam tanto esfagno, tanta coisa ali que fica encharcadíssimo de umidade, que é aquilo que causa a morte das plantas. A pessoa compra, deixa em casa, quando acaba a flor, a planta já morreu, a pessoa vai e joga fora, tá? Então, comprou, replanta essa aqui, o dia que eu comprei ela, ela chegou aqui pra mim, eu já corri, replantei mesmo florida, e tá aqui o resultado, planta bonita, se desenvolvendo bem, né, e sem nenhum problema aí com apodrecimento, nem nada do tipo, inclusive as raízes estão incríveis, tá vendo aqui, ó? Tá super enraizada, super bonita, olha o vegetal dela, não tá desidratada, nem nada, mas isso porque, eu troquei o substrato, eu mantenho a rega certa, vocês podem ver que já tá bem seco, tá vendo que tá secando já as raizinhas ali, a umidade? Então, hoje praticamente eu vou ter que molhar, aqui a gente ainda vê uma certa umidade nos vasinhos transparentes, né, mas hoje mais ou menos eu vou ter que jogar uma água aqui pra que elas consigam se desenvolver, então sempre é assim. Gente, replanta o mais rápido possível, e quando for utilizar um substrato pra você colocar a sua orquídea, não escolhe nada que tenha esfagnum demais e muito menos chip de coco, porque isso mata, isso dá umidade excessiva, né, umedece demais as raízes e acaba, né, apodrecendo a planta. Então, escolha um substrato que seque rápido, tá? Mesmo que você tenha que molhar um pouco mais, isso não interessa, não importa a frequência de regas que você tá colocando aí nas suas plantas, o que importa é que secou, secou, pode molhar de novo. Não importa se você molhou ontem, hoje você viu, já tá seco, tem que molhar de novo, isso não importa, gente, o que importa é ter secado totalmente o substrato pra planta não ficar ali abafada, embatumada demais, porque elas gostam de ventilação nas raízes, elas não gostam que abafa, não. Tá bom? Então, substratos, pode usar casca de pinos, carvão e brita, pode usar brita pura, pode usar carvão puro, pode misturar carvão e brita, né, tem vários substratos bons aí pra vocês estarem plantando, desde que vocês não utilizem chip de coco no meio, fibra de coco no meio, tá? Sfagnum, vocês podem até usar, às vezes por cima do substrato, uma plantinha que gosta de um pouco mais de umidade, tudo mais, isso aí fica a critério de cada um. Porém, o chip de coco, por minha experiência, eu não gosto, não trouxe um resultado muito legal pra mim e eu sempre gosto de cultivar as minhas no carvão puro, porque seca muito rápido e principalmente no período da chuva, quando começa a chover demais, se você planta em um substrato que mantém muita umidade, a planta apodrece, né, então muita gente perde a orquídea na época da chuva por causa disso, por isso que eu aconselho, planta em substratos que seca rápido pra você conseguir molhar certinho, as plantas conseguirem se desenvolver e principalmente no período chuvoso não ter problema com apodrecimento nem de raiz e nem de brotinhos novos, tá bom? Sigam todas essas dicas aí que vocês vão ter sucesso aí no seu cultivo, vão ter desenvolvimento, né, as plantinhas vão ficar cada dia mais lindas, olha só a brotação dessas orquídeas, coisa mais linda que tá, gente, tá muito linda essa aqui, ó, tá com espata gigante pra florescer e pra você ter esse resultado é simplesmente isso, não deixa faltar umidade, não exagera na umidade, replanta, não deixa em substrato velho, tá bom? E escolha um substrato que seque mais rápido que aí tá perfeito, vocês vão conseguir desenvolver até às vezes mesmo sem você adubar, se você tá começando agora acha que tem que ficar adubando toda a vida, não, se você segue essas dicas e deixa a plantinha na luminosidade certa, isso aí já basta pra que ela desenvolva e floresça, tá bom? Mas enfim, gente, o vídeo de hoje era esse, eu espero que vocês tenham gostado, quem gostou, curte aí, compartilha, não esquece de se inscrever, no canal pra mais dicas, né, que eu sempre tô mandando dicas assim, em relação ao cultivo das orquídeas, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Um beijão pra todos, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Amanhã eu tô aqui de volta com mais um vídeo sobre essas lindezas aqui. Tchau, tchau pessoal, um beijo!